Meus amigos e minhas amigas, os moradores da Avenida 7 de Setembro, no bairro Montanheis, estão com problemas na pavimentação da rua e eles pedem ajuda. Esse problema na pavimentação que está tudo esculhambado, ou é porque não tem pavimentação? Com a palavra o depósito e a prefeitura, Avenida 7 de Setembro, saindo Montanheis, tem mais bronca. O Residencial Santo Afonso, as ruas do Residencial, estão todas alagadas com a chuva que tivemos nesta manhã. Os moradores querem uma solução para o problema, não é? Tem que haver uma drenagem lá, no Santo Afonso, para que as ruas não alaguem, para que as ruas não alaguem. Tem mais bronca. Os bairros Bahia Velha e Conjunto Arueira continuam com problemas de falta d'água. Tem gente lá, no Bahia Velha e também no Conjunto Arueira, com a língua seca. Porque não está caindo água. A louça herbe não está caindo água no Bahia Velha e também no Conjunto Arueira. Vamos ver o que está acontecendo, minha gente. Vamos ver o que está acontecendo. Obrigado. 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 Obrigado.